Tu encheu tanto o carrinho assim Sou trabalhador, cara? Olha o tamanho da rampa que ele quer subir Com o carrinho do pneu murcho E eu dizendo pra ele Enche pouco Ele pegou e não, vou aproveitar a viagem Com a camisa do canal ainda Olha, é bem Vai homem Leva pra não ver Agora se pegar Se pegar o embalo agora vai Não vai Vai homem Sobe essa lomba aí Que eu te falei pra te botar menos no carrinho Tu não quis ouvir Se não tivesse no rosto o pneu Sobe então Olha, chegou a Luipa com o material Vai, vai homem Força Tô vendo que ele vai Vai ter chegado até a metade Mas nem perto da metade Ele vai chegar e vai desistir Olha lá Vai Zeca Você trabalha mais com a cabeça Só quer fazer força Eu falei pra te botar menos no carrinho Não vai mais Não vai? Não vai? Ah, está Olha aí Daniel Terminei de barrotear tudo agora Ficou um tapete Tudo bem retinho Vou começar a colocar agora As réguas já do deck Valeu Tchau 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 Tchau